Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Atlético Mineiro, tudo bem? Vamos lá, minha gente. Vamos falar do Galo nesse vídeo, vamos falar do desempenho do Galo. Será que o desempenho do Galo nessa temporada é tão abaixo assim? Como as pessoas estão comentando, muita gente está conectando, falando que o desempenho não é legal, que o Turco Mohamed deveria oferecer um pouco mais, enfim. E que o Galo, diante de equipes mais frágeis, digamos assim, não está conseguindo apresentar aquele desempenho que esperava, que o número de gols é pequeno, é muito reduzido diante do nível dos adversários, enfim. São várias questões colocadas sobre o desempenho do Galo, e eu diria para você que eu não concordo com a maioria delas. Eu não concordo com a maioria delas, e na verdade, neste vídeo, eu quero comentar justamente sobre isso. Quero fazer um contraponto a essas observações que, a meu ver, exigem que o Galo tenha um desempenho neste começo da temporada muito acima do esperado, inclusive muito acima do que costuma ser. Se nós compararmos o que foi, por exemplo, a temporada passada. Vamos falar sobre isso um pouco mais? Mas, antes disso, eu quero convidar você, quero pedir sua permissão para abrir um parênteses e falar que este vídeo tem um patrocínio da 1xbet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, né gente? Patrocina inúmeras equipes no futebol mundial, também grandes competições ao longo do planeta, mas que está entrando muito forte aqui no Brasil, muito forte mesmo. Aquele Brasil também patrocinando várias competições estaduais também, várias estaduais, né? O próprio estadual mineiro, o campeonato mineiro, também está sendo patrocinado pela 1xbet, o que significa que nesses jogos você vai ter ali a possibilidade de maiores ganhos, em termos de bônus, né? Então, eu convido você ao seguinte, olha só, você que tem, você que curte uma aposta esportiva, por que você sempre vai na mesma casa de aposta? Já parou para pensar nisso? Por que não fazer uma variagem, não variar um pouquinho, por que não variar um pouquinho? Por que não conhecer uma casa de aposta diferente? E nesse caso, eu diria para você o seguinte, vai na confiável, e vai naquela que te respeita como consumidor, como poucas outras o fazem, entendeu? Então, por exemplo, quando você ganha alguma coisa, os seus lucros são devidamente devolvidos para você rapidamente, sem nenhuma burocracia, aliás, burocracia é uma coisa que você não vai encontrar na 1xbet, porque trata você realmente com muito respeito, como você merece sendo um consumidor de uma casa de aposta, tá bom, minha gente? Então, se você curte uma aposta esportiva, eu sugiro a você o seguinte, use o link que está na descrição desse vídeo e cadastre-se. E também use o código promocional 1xJosa para você dobrar o valor do seu primeiro depósito. Eu tenho 100, vai virar 200, eu tenho 250, vai virar 500, meus amigos, é isso. Eu tenho 300, vai virar 600. O Josa, eu quero depositar no primeiro depósito, 800 reais, vai virar 1.600 reais, tá bom, meus amigos? E olha só, eu sempre falo de jogos aqui, e muita gente está ganhando dinheiro com as minhas dicas aqui. Hoje vai ter alguns jogos bem legais para você apostar lá na 1xbet, muito legais mesmo. Olha só, por exemplo, hoje vai ter, pela Champions League, Lille e Chelsea. Para mim, a aposta segura nesse jogo, a aposta segura é empate ou vitória do Chelsea. Vai por mim na aposta segura. E de repente faz até uma combinadinha na aposta segura, que de repente você aumenta, porque como a aposta segura às vezes reduz um pouco o lucro, o que é muito bom, porque ganhar, ainda que ganhe pouco, é melhor do que perder, né? Mas eu acho que a aposta segura aqui é empate ou vitória do Chelsea. Isso vai ser às 17 horas, no mesmo horário que vai ter também a Juventus jogando contra o Ficha Real. A Juventus vai receber o Villarreal. E aí, meus amigos, contra o Ficha Real, em caso, a Juventus tem de ganhar. Precisa ganhar. Acho que tem bola para ganhar, sim. Meus amigos, a aposta segura é empate ou vitória da Juventus. Mas se você quiser uma aposta ainda mais segura, para mim, não sai mais de 3 gols no primeiro tempo dessa partida, tá bom? Essas são duas apostas bem interessantes aí da Champions League. A gente vai ter também, pelo Campeonato Paulista, um jogo absurdamente importante hoje para o Santos e a Ferroviária. Pode definir rebaixamento dessas equipes. Pode definir também uma possível classificação para o Santos. O que você está falando, Jô? É, Campeonato Paulista, o time que está lutando contra o rebaixamento pode se classificar, caso vença a Ferroviária e combina um resultado aí. Ou, se mesmo se não combinar resultado, no outro jogo também, se conseguir empate ou vitória, pode se classificar. É absurdo, mas é verdade. Santos e Ferroviária. O Santos está com uma equipe bastante complicadinha neste momento, né? O Bursos está tentando ajeitar, mas ainda não conseguiu claramente ajeitar este Santos. A Ferroviária é uma equipe interessante, mas também está devendo nesse começo... Começou bem, mas agora caiu bastante o nível da equipe da Morada do Sol. Para mim, nesse jogo, vai sair menos de 2 gols no primeiro tempo. Essa, para mim, é a aposta segura. Pelo Campeonato Carioca, vai ter um jogo importante para a gente definir o que é esse Vasco. Inclusive, o que vai ser esse Vasco para a Série B. Vai receber o Flamengo. Para mim, a aposta segura é empate ou vitória do Flamengo. Esse jogo vai ser às 20 horas. Às 20h30, vai ter um jogo pela Copa do Brasil. É o Tum Tum. Lá no Maranhão. Vai receber quem? Vai receber o Cruzeiro. É isso mesmo. É o Cruzeiro. Aposta segura. Menos de 2... Não, menos de 3 gols no primeiro tempo. Para mim, a aposta segura. Menos de 3 gols. Porque esse jogo pode acontecer o que for. O Tum Tum é uma equipe muito pequenininha. É muito nova, mas é muito organizada. Então, complicadinho aí. Mas o Cruzeiro, evidentemente, tem favoritismo nesse confronto, né gente? Eu acho até que a classificação do Cruzeiro é também uma aposta segura. Mas eu diria para você que menos de 3 gols no primeiro tempo é também uma aposta em que eu iria com certeza. A Josa, 2 gols. Não, para mim, menos de 3 gols no primeiro tempo é aposta segura. Também pela Copa do Brasil, São Paulo vai ser anfitrião para o Manaus. Também às 21h30. E para mim, aí, vitória do São Paulo. Evidentemente, classificação do São Paulo, para mim, é aposta segura. Mas, se você quiser arriscar menos ainda, coloca nesse jogo aí, menos de 3 gols no primeiro tempo. Porque, como é um time muito frágil, de repente, as pessoas acham que o São Paulo vai fazer muitos gols e tal. E a casa de aposta, na verdade, é muito o que o torcedor pensa, né? Então, a ordem é confeccionada muito a partir daquilo que o torcedor também está pensando. Então, eu acho que podem se enganar em relação a essa equipe do Manaus, que não é tão frágil assim como as pessoas estão pensando. Então, como o jogo aí é contra um adversário em tese muito frágil, então, às vezes, menos de 3 gols é uma aposta que não vai pagar tão pouco assim. Então, para mim, seria aposta segura também para esse jogo. Tá bom, meus amigos? Fechando parênteses agora e voltando então. Ó, use o link lá, viu, gente? Que está na descrição desse vídeo, tem um comentário fixado. E use o código para mostrar uma manchijosa até para você falar para os caras que vale a pena patrocinar o meu canal, meus amigos. E minhas amigas também, tá bom? Então, agora vamos falar um pouquinho mais desse desempenho do Galo. Muito se fala nas redes sociais sobre o fato do Galo não estar jogando bem. A gente percebe que isso é corrente. Fora de Minas Gerais, muita gente fala isso o tempo inteiro. Em Minas Gerais, eu também tenho visto muita gente falando isso. E muitos torcedores do Galo, inclusive, que apoiam até mesmo o Tuco, apoiam o Galo, também acham que o desempenho não está legal. Eu queria saber qual é o problema com o desempenho do Galo neste começo de temporada. Eu queria saber qual é o problema. Por quê? Porque este desempenho costuma ser assim também em outros anos. Este desempenho é mais ou menos o que aconteceu também no Campeonato Mineiro do ano passado, gente. Absolutamente a mesma coisa. Olha, o Galo tem 20 gols nessas 10 partidas até agora. Na média de 2 gols por jogo. O Galo sofreu ali, portanto, 7 gols. 5 gols, na verdade. Para você ter ideia, na temporada passada foi a mesma coisa, mais ou menos o mesmo número de gols. 2 gols por partida. E o Galo sofreu, inclusive, 7 gols. Que foi 2 a mais, inclusive. Ou seja, o saldo da equipe é ainda melhor do que no ano passado. Mas no ano passado também foi uma campanha muito parecida com essa. Também com o número de gols acontecendo ali com dificuldades. Aquele gol que saía às vezes ali também no final. Tem muito do que está acontecendo agora também acontecendo na temporada passada. Então eu não entendo. Porque na temporada passada as críticas não eram tão ferrenhas assim. Claro, o Galo veio de conquistas aí com o Cuca. Então subiu um pouco o Sarrafo, evidentemente. Mas se a gente olhar, por exemplo, a preparação do Galo naquela temporada e nessa, a gente percebe que é a mesma coisa. A situação é a mesma, muito parecida. E também no Campeonato Brasileiro, em que o Galo foi realmente muito bem. Foi campeão brasileiro, inclusive. Depois de muito tempo. O desempenho do Galo também foi parecido em termos de gols feitos, gente. Por incrível que pareça. É claro, as equipes eram muito mais fortes. Mas o número de gols também foi muito parecido com o que aconteceu agora. Uma média de dois gols por jogo ali. A média do Galo foi assim na temporada inteira. Tanto no Mineiro quanto no Campeonato mais forte. Um dos Campeonatos mais fortes. E o Galo tem essa média até agora. Então eu não estou entendendo esse excesso de críticas. Esse começo de temporada é um começo de temporada complicado. Para o ajuste da equipe. O pessoal pensa que o Mohamed é o Kuka. Não é o Kuka. Ele é diferente. Tem algumas ideias dele que são diferentes das do Kuka. Embora muita coisa de fato seja parecida. Mas tem coisas que ele precisa ajeitar nessa equipe. Que realmente requer um certo tempo. Enquanto isso, o desempenho realmente não vai ser muito bom. O Galo, por exemplo, tinha. Do Kuka tinha o Junior Alonso. O Galo do Mohamed não tem o Junior Alonso. Não teve até agora. E é um jogador que para mim faz muita diferença. Para fazer este modelo. Que é parecido com o do Kuka. Funcionar assim como fazia o modelo do Galo do Kuka. Também funcionar muito bem. Então o Galo não tinha esse zagueiro. Agora voltou esse zagueiro. E nós esperamos que ele jogue no lugar do Goldinho. Com todo respeito ao Goldinho. Mas não está jogando bem para ser titular do Galo neste momento. Ah, mas é um jogador importante. Mas não está jogando bem. Este é o fato. Então eu acredito que o Galo pode evoluir também com a entrada do Junior Alonso. E aí a gente olha para a equipe. O elenco nem sempre está jogando com o que tem de melhor. E por exemplo, um jogador que está fazendo muita falta para este Galo é o Zaratio. O Zaratio é um cara que encorpa muita equipe. Ele não está jogando. E também está fazendo muita falta. A gente percebe claramente que na movimentação da bola para o meio de campo. Ali precisava de alguém para carimbar, para fazer uma pequena condução. Para fazer uma ótima associação com outros jogadores ali do ataque. Que é o Zaratio. Para fazer um passe qualificado. Este jogador faz muita diferença no Galo. E o Galo não tem nenhum meio campista que consiga ficar no lugar do Zaratio. E entregar aquilo que o argentino entrega hoje para esta equipe do Galo. Então ele também está fazendo muita falta. E as pessoas estão desconsiderando este ponto também. Há também alguns jogadores, por exemplo, o Savalino. Que não está no melhor da sua forma. Enquanto o Queno está jogando bem. Outros jogadores também estão um pouco abaixo. Mesmo o Nath Fernandes também não está jogando tudo isso. Mesmo o Hulk. As movimentações do Hulk nem sempre são as melhores. Isto por quê? Isto porque é começo de temporada. Este é um outro ponto. E no começo da temporada passada foi realmente parecido. Agora. Uma outra questão que a gente precisa entender é o seguinte. Num jogo grande. Num jogo que precisava. O Galo foi lá e conseguiu, por exemplo. Se dar muito bem contra o Flamengo. Ganhou o Caneco contra o Flamengo. Foi no jogo em que o Galo precisava jogar um pouco mais. Jogou um pouco mais. Vamos lá. No Clássico Mineiro. Em que o Galo também precisava jogar um pouco mais. Jogou também. Foi muito melhor do que o Cruzeiro. E ficou com uma vitória que foi muito justa. Então a gente percebe que nos jogos mais importantes. O Galo consegue apresentar algo mais. E isto nos leva a pensar também sobre motivos. Sobre uma situação motivacional. O motivacional talvez esteja atuando também. Quando essa equipe enfrenta adversários teoricamente mais frágeis. Evidentemente que isso acontece gente. Isso acontece sim. Tem acontecido por exemplo com uma equipe que foi muito bem na temporada passada. E que está com dificuldade para ter um melhor desempenho nessa temporada. Que é o Fortaleza. Que é uma equipe que tinha muitos ajuntes. Não tinha porque. Agora está jogando abaixo. E está jogando abaixo. Porém. Em pelo menos duas oportunidades. Em que o Fortaleza precisou jogar. Três. Jogar muito mais. Nos jogos mais complicados. O Fortaleza foi lá e jogou muito bem. Então o fator motivacional. Pode sim estar entrando em campo neste momento. Por mais que o jogador seja profissional. Isso acontece mesmo. E diante dos jogos mais complicados. Esse Galo vai dar uma resposta muito mais positiva. Agora eu acho que muitas dessas críticas também. Notadamente as críticas que acontecem fora de Minas Gerais. Tem a ver com uma certa rejeição ao Turco Mohamed. E acho que isso é visível evidentemente. Parece que muita gente está torcendo contra o Galo neste momento. Parece que as pessoas não querem. E torcer contra o Galo é torcer muito contra o Turco Mohamed. É criticá-lo mais do que o esperado. Enfim. Acho que o Turco tem aí uma linguagem muito legal com os jogadores. Hoje é chamado de Tony. Isso não é à toa. Isso nunca aconteceu na carreira dele. É porque ele está tendo uma ótima relação com os jogadores. E isso vai fazer também muita diferença na hora que o Galo precisar. Agora. O desempenho nunca vai ser maravilhoso. brilhante realmente no estadual em que uma equipe muito forte e poderosa contra o Galo tiver de enfrentar adversários tão mais frágeis tecnicamente como é hoje a equipe do Galo. Então eu acho que é tudo muito justificável. Eu acho que até agora está tudo muito bem. Tudo que o Galo precisava ele conseguiu. É o líder do Campeonato Mineiro. Vai para as fases decisivas. Vai enfrentar aí a equipe da Caldez. E acho que tem condição. E vai realmente passar para a final. E na final pode perfeitamente superar. Tanto o Cruzeiro como o Atlético. Um dos dois poderá perfeitamente ser superado pelo Galo. Caso o Galo passe pela Caldez e chegue mesmo à final do Campeonato Mineiro. O Galo tem tudo para ser campeão. Até agora eu não entendo, por exemplo, tudo que o Galo se propôs e ele conseguiu. Ah, está vencendo apenas com a diferença de um gol. Mas está vencendo. Ah, está vencendo no final das partidas. Mas está vencendo. Ah, está vencendo porque o árbitro marca pênalti. Muita gente está falando isso. Marca pênalti porque tem um jogo de jogo. Teve um jogo ali na área. É muita jogada. Está dentro da área. O adversário às vezes não consegue superar a pressão. E acaba fazendo pênalti. Os pênaltis acontecem porque o Galo frequenta muito a área do adversário. E isto é o quê? E isto é a qualidade do Galo também. Então eu não vejo motivo para essas críticas todas. Acho que estão exagerando em relação a isso. Sobretudo quem está fora de Minas Gerais. E acho que o Galo vai responder positivamente a todo mundo que está contra. E às vezes até rebaixando um pouco o trabalho do Tucumã Medi. Porque às vezes quando ele ganha o pessoal lembra muito do Kuka. Porque é a equipe do Kuka e tal. Acho que essas pessoas vão entender melhor. Que esse Galo é realmente uma equipe muito forte. Quando evidentemente os grandes jogos aparecerem. Alguns já apareceram. E o Galo respondeu muito bem. Então eu não estou entendendo esse excesso de críticas ao desempenho do Galo. Porque para mim está tudo dentro da normalidade neste momento. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Meus amigos, minhas amigas. Até a final.